Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal Tutodowns. Eu já vou mostrar para vocês como eu fiz para comprar o smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra com mais de R$ 5.000,00 de desconto na loja oficial da Samsung Brasil. Eu não sei se isso vai funcionar de fato na Samsung Global, mas na Samsung Brasil está funcionando. Hoje é dia 19 do 10, a 18 horas e 14 minutos. Eu comprei o meu ontem e funcionou perfeitamente. Então é um bugzinho que está dando no site que você pode aproveitar. Inclusive pode comprar outras coisas da loja Samsung, desde que esteja em uma determinada categoria que eu vou mostrar para você. Então bora lá. Resolvi gravar isso aqui. Eu gravei toda a minha compra ontem, mas o que acontece? Ficou um pouco chatinho ter que narrar o vídeo e ir olhando. Então vou regravar aqui para vocês. Acho que vai ficar um pouco mais fácil de eu mostrar também. Para fazer isso, eu vou estar usando o computador do navegador Google Chrome de forma anônima. Tá ok? Então bora lá. Já estou no navegador aqui. Eu vou abrir aqui ele de forma anônima. Vamos aqui. Então aqui eu vou pesquisar pela loja da Samsung. Então já estou aqui na loja da Samsung. Eu vou para a Home aqui para ficar mais fácil e dinâmico o vídeo para vocês. Então aqui é o seguinte. Estou aqui na Samsung BR. Então nós vamos aqui em Shop e vamos em Smartphone. Então tem um truquezinho aqui para a gente. Observe que tem esse desconto aqui. Está vendo? Desconto fone. Então nós vamos... Troca fone na verdade. Então nós vamos entrar nessa aba. Prontinho. Feito isso, vai vir um pouco aqui mais abaixo. E tem uma coisa importante aqui. São dois passos super importantes que nós vamos precisar. O primeiro é pegar esse cupom aqui. Não se preocupe. Você não vai ter que devolver seu celular, trocar seu celular, trocar alguma coisa aí. Não, tá? Então copia o desconto aqui. É muito importante. Esse é o primeiro desconto e ainda tem mais um. Calma aí. Tá ok? Feito isso, nós vamos procurar aqui. Você pode... Pode ser qualquer um aparelho desse aqui. O que eu comprei foi o Galaxy S24 Ultra de 512. Vou dar um clique sobre ele aqui. Vou seguir o mesmo passo que eu fiz ontem. Eu testei o guria mesmo e funcionou. Então lá. Aqui você vai escolher as cores. Eu vou escolher tudo de forma aleatória aqui. E aqui é um dos passos importantes. Você vai clicar aqui nessa parte de cima. Sim, por favor. Como se você já tivesse alguma coisa para trocar. Mas não se preocupe. Você não vai ter que enviar nada. Aqui é o glitchzinho que nós vamos usar. Se fosse nos jogos, a gente falava glitch. A gente tem uma glitch que falava glitch. Mas aqui no site é um bug. Tá? É a mesma coisa, né? Mas bora lá. Então aqui nós vamos estar fuçando aqui até aparecer um outro menu. O menu diferenciado. Uma opção diferenciada aqui. Tá? Então vamos lá. Até ela aparecer, nós vamos precisar te fuçar aqui. Ontem eu garrei um pouquinho. Só que durante a gravação do vídeo que eu estava fazendo ontem, deu super certo na segunda tentativa. Então você vai ficar digitando aqui às vezes. Apagando. Até aparecer um determinado menu. Se eu demorar muito, eu vou cortar o vídeo até que essa opção apareça aqui. Eu não sei se eles já corrigiram agora à noite. Aqui, apareceu. Tá vendo só? Então, você vem nessa terceira opção aqui. Então nós vamos precisar desse menuzinho aqui, genérico. Dá um clique nesse menu. Logo depois, você vai escolher essa opção aqui, ó. Relógio genérico. E escolher esse 40 aqui, ó. 40 milímetros. Então, dá um clique aqui em continuar. Aqui, ele está perguntando se o seu dispositivo... Não se preocupe mais uma vez. Você não vai precisar de entregar nada. Ele está perguntando se o seu dispositivo, do qual você está trocando, está em boas condições. Você vai clicar em sim. E depois, em concluir. Prontinho. Você vai marcar essa opção aqui de baixo. E vou bem devagarinho aqui para vocês aprenderem. Aqui, você vai colocar o seu CEP. Eu vou pular essa parte, obviamente, né? Que não tem necessidade de mostrar o meu. Depois de colocar o CEP ali em cima, você vai deixar marcado, obviamente, receber. E aqui, comprar agora. Você observou que no início do vídeo, nós copiamos um código de desconto. Nós vamos aplicar ele aqui. Observe que aqui, você já ganhou o primeiro desconto de R$2.600. Então, nós vamos colar aqui. Está vendo? Eu já colei ele aqui. E vou simplesmente aplicar. Olha só. Olha quanto que ficou isso aqui. Então, feito isso, você vai precisar de logar na próxima tela, na sua conta. Então, vai precisar de logar e eu criar a conta na Samsung. Eu vou logar na minha conta aqui, que eu vou precisar de mostrar outro detalhinho para você. Para quem vai parcelar. Para quem for pagar via Pix, é tranquilo. Pode seguir aqui, colocando conta. E efetuar pagamento na próxima tela. Mas, para quem vai parcelar, tem um outro detalhinho aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal. Consegui terminar aqui. Porque deu um bugzinho no computador. Eu não consegui logar de jeito nenhum no site da Samsung. Aí, eu descobri que o problema era a VPN do qual eu estava conectado. Então, eu estava na VPN americana. Eu não deixo logar. Já que eu estava na Samsung BR. Tá ok? Então, vamos lá. Então, para quem vai pagar a vista, pode seguir aqui o fluxo. Normalmente, escolher a opção aqui Pix. Ou outra forma de pagamento. Agora, para quem vai pagar no cartão de crédito. Se você colocar direto aqui em pagar cartão de crédito. Você vai observar que vai alterar e muito valor aqui. Vai alterar e muito. Então, tem um segredinho. Você pode pagar aqui diretamente com o mercado pago. Que você vai ter o valor lá do Pix. E o melhor ainda. Você vai poder parcelar em até 12 vezes sem juros. Então, isso facilita bastante. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu. Tchau. Bença. E fui.